Oi caralho! Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Bioexótico. Eu sou o biólogo Fabrício Assunção. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a troca de dois terrários. Troca de terrários de duas tarântulas. Que é a Psalmopeu imínia, que está aqui. E a Poicilotéria regalis, que está nesse outro terrário maior. A Poicilotéria regalis, ela cresceu já, já está na hora de trocar ela de terrário. Ela vai para esse terrário aqui. Então, a Poicilotéria regalis, vai para esse terrário maior. E a Psalmopeu imínia, vai para esse terrário maior. Então, fica até o final do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você já é um inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário. O que você achou do vídeo? Vou tentar voltar aí um vídeo semanal para vocês. Beleza galera? Então, fica até o final. Vamos embora! Bom, então explicando um pouquinho melhor o que eu vou fazer aqui, que maluquice é essa. Eu vou simplesmente pegar essa Poicilotéria regalis, vou colocar nesse terrário. Esse terrário já está pronto, já está com substrato, já está com alguns enfeites, alguns enfeites não, um toco oco. Um toco de cortiça, está com alguns negócios ali, algumas raízes, para poder fazer as teias dela ficar de boa. É um terrário alto, porque é uma tarântula que é arborícola, que ela faz teia mais para o alto, mas pode também fazer teia para o substrato. Que é o caso aqui, que ela fez nesse terrário. Meu pincel, eu vou precisar de um pincel, mas aqui eu estou com dois, e uma pinça, para poder movimentar alguma coisa que seja necessária. Vou tentar colocar aqui, do jeito melhor para vocês verem. Geralmente, as Poicilotérias são tarântulas rápidas, ágeis, então é sempre bom a gente estar aqui com bastante atenção. Bom galera, vamos ver se eu consigo, já dá para ver as patinhas dela aqui, está vendo? Aqui as patinhas dela. Bom, vou aproveitar que ela está dentro do toco. Será que eu consigo só tirar aqui e ela vir junto? Opa, está vindo. Está vindo junto. É uma coisa simples de fazer, tá galera? Trocar as tarântulas de terrário. Mas, às vezes pode ficar um pouco complicado, por quê? Porque eu estou com uma mão gravando, e a outra mão segurando ela aqui. Então, por vocês está ficando um pouquinho mais complicado, mas é uma coisa simples de fazer. Ela está virada para cá. Vou simplesmente colocar aqui, o terrário. Está dentro do terrário já. Isso. E vou enxotar ela por aqui. Para ela sair lá do outro lado. Está saindo ali. Calma aí, cara. Não precisa fugir, não. Então, viram que é uma coisa simples? Troca de terrário dela. Possivelmente é um macho. Só por olhar assim, já dá para perceber que é possivelmente um macho. O que a gente pode ver aqui? O abdômen dele é pequeno. Está vendo? Um pouco desproporcional para o tamanho do cefalotórax. E as patas são bem compridas. Também desproporcional ao corpo. Então, isso geralmente indica para a gente que é um macho. Mas vamos cruzar os dedos aí. Vamos ver se na próxima equidiz ele demonstra ser, na verdade, uma fêmea. Porque aí todo mundo fica feliz. Não é mesmo? Bom, está aí o terrário para ela. É um terrário bem maior do que o terrário que ela estava. O terrário que ela estava é esse. Vocês podem ver aí. Nem compara. É uma tarântula que a galera tem no Brasil. A galera tem no mundo todo. É uma tarântula que muita gente gosta muito. Eu sou fascinado pelas poesilotérias. E aí eu não poderia ficar sem essa. Eu tenho já aqui a poesilotéria metálica. Possivelmente esse ano eu vou estar adquirindo algumas tarântulas. Minha meta é adquirir aí umas 30 tarântulas para esse ano. Mas vamos ver aí o que acontece. Beleza? Vamos voltar aqui. Bom, feita essa troca. Vamos partir agora para a nossa amiguinha. Pisar uma upeu em mínea. Que está aqui nesse terrário. O substrato pode estar um pouco seco. Porque ontem eu só fiz a alimentação delas ontem à noite. Se você me segue no Instagram você já sabe disso. Fiz a alimentação. Não corrigiu a umidade. Não é nada que vá matar o animal. Nem prejudicar muito grave o animal. Mas eu vou fazer agora a troca. Aqui está o substrato novo. Já está até úmido já. Aqui o substrato da regalha já está umedecido. E ela está ali de boa. Bora para a próxima. Agora eu vou pegar, na verdade, vou pegar esse terrário aqui. Esqueci de falar com vocês. Vou pegar esse terrário. E vou tirar esse substrato. Vou tirar tudo. E vou colocar o substrato novo. Bom, já removi aqui o substrato desse terrário. Agora eu vou ter que selar ele. Porque esse terrário, se você não acompanhou o vídeo, eu comprei ele no AliExpress. Paguei, acho que foi 11 euros. Ou 12 euros. Hoje já está custando 25 euros esse terrário aqui. Valorizou. Comprei ele lá. Se não viu esse vídeo, vou deixar aqui o card aqui em cima. Para vocês assistirem. E ele é todo de encaixe, está vendo? Ele é todo encaixado. Então, se eu jogar água aqui, a água vai sair direto. Então, vou passar um pouco de cola quente aqui nas laterais. Só mesmo aqui na parte de baixo. Que é para não avasar a água dele. E não ficar... E se reter mais a umidade. Por isso que ele perde bastante umidade. Vou fazer o mesmo no terrário aqui da nossa... Desamopelimine. Já está aqui o terrário. Já está limpinho. Substrato novo, úmido. Está aqui. Nossa regada está ali para dentro. Já se entocou. Para dentro do toco, provavelmente. Mas vamos lá. Vamos ver agora onde é que está essa criança. Vamos ver se a gente consegue fazer uma... Mudança rápida aqui de terrário. Vamos ver se ela ajuda a gente. Sobe sozinha. Sozinha. Olha, ela está aqui. Olha ela ali. Olha ela ali. Está aí. Espero que seja uma fêmea. O macho não tem problema, mas... Olha o que ela fez com esse terrário, gente. Olha, está aqui atrás ali. Ela subiu. Colocou todo o substrato para cima. Está vendo? Misturou o substrato todo. Vamos ver o que ela vai fazer com esse terrário aqui. Vamos ver se eu começo a fazer uns vídeos do antes e depois do terrário delas. Como é que está. Bom, deixar assim. Espero que ela suba por aqui. Venha andando. E entre ali no terrário sozinho, assim. Sem me trazer grandes problemas. Mas também é uma trântula muito rápido. Muito ágil. Eu não sei o que vai acontecer se eu tirar isso. Cadê? Ela está aqui. Não. Se ela não está aqui, você vai para lá. Pronto. Não, machuquei ela. Ela está aqui, olha. Esses negocinhos verdes aqui são dela. São dela. Vou escutuco por aqui para ela subir. Ali, olha. Está vendo? Está subindo. Essa tarântula é sensacional, cara. Para mim, é uma das mais bonitas. Sem dúvida. Essa tarântula também é encontrada ali na Venezuela. Na natureza, né? É encontrada no Brasil também. Algumas zonas da floresta amazônica e tal. Olha que bonita. Olha que bonita. Nossa senhora, que bicho bonito, mano. Você está louco, mano. Essa tarântula é bonita demais. Bom, só está subindo para perto do meu pé aqui, né? Só não posso tomar a pregada. Não tomei até hoje. Trocar de pincel. Tentar jogar ela um pouco para o lado. Vou ver se ela vai para o lado. Não volta, não. Vai para o lado. Isso, menina. É, está com cara de ser uma fêmea, hein? Tamanho desse abdômen. Vamos ver se eu dou sorte, pelo menos, com essa criança aqui, hein? Cadê? Vai, mulher. Para cima. Para cima. Que se anda. Oi, caralho. Oi, caralho. Tomei um susto. Fui focar a câmera aqui. Se ela tivesse dado a pregada, mas acho que não. Ela só prendeu aqui, né? Vai para cima. Vai, vai. Vai, sobe, sobe. Uh, que lindeza. Vou focar nela aqui. Oh. Que popôzão. Que popô é esse? Que popô gigante. Olha só. Caralho, eu acho que eu preciso de trocar de celular. Vai lá para cima agora. Se terem a noção do tamanho dela. O tamanho do meu dedo. Está bem pequeno ainda. Está pequenucha. Vai, sobe. Isso. Está indo para o lugar certo. Isso. Vai. Vai, bunduda. Isso aí, mulher. Ih, caralho. Fudeu tudo. Isso aí, menina. Está feito. O terrário novinho para você. Isso aí. Vai fazer o reconhecimento do terrário. Faça bastante teia, que a gente gosta de ver teia. Vou colocar ela para o lado aqui para ver se ela... Pega as imagens melhor dela. Vai fazer bastante teia para a gente. A gente gosta de ver essas teias de vocês. Até que não foi muito difícil, né, galera? Estarando aqui tão... Tão treinada. Vou mostrar para vocês o que ela fez nesse terrário. Capaz de achar umas baratas vivas aqui ainda. Olha. Tinha um tronco oco aqui. Ela encheu de teia. Aliás, ela só fechou com teia. Fiz tipo um assalpão. Caiu. Está aqui. Acho que ela não vai precisar mais disso. Estão aí... Arregalhos. Acho que já foi para dentro do tronco. Está de boa. Bom, galera. Se você ficou até o final, muito obrigado. Ih, caralho. Se você ficou até o final, muito obrigado. Eu vou... Ver se eu consigo gravar um vídeo essa semana ainda para postar para vocês. Desse terrário aqui atrás que eu fiz. Um terrário maior do que o terrário do Davi. Que ele vai servir só mesmo para colocar as tarântulas dentro. A única função dele é aquecer as tarântulas durante o inverno. Porque o inverno aqui... Hoje, por exemplo, está fazendo 4 graus Celsius. Agora são 10 horas da noite. E... Para eu não ter que aquecer o quarto inteiro... Não sei se vocês viram aqui. Tem um aquecedor aqui do lado. Para eu não ter que aquecer o quarto inteiro... Eu prefiro fazer um terrário assim. Colocar as tarântulas dentro durante o inverno. E deixar aquecendo com termostato. Está aqui o termostato. Deixar aquecendo com o aquecedor normal. Para terrários. Assim eu consigo economizar energia. E ter um pouco melhor... Muito mais controle da temperatura dos meus animais. E durante o verão o que eu faço? Eu desligo o aquecimento. Que é a temperatura aqui no verão. Na região que eu moro em Portugal. Ela é parecida com a do Brasil. Dá aí 30 graus, 35 graus facilmente durante o verão. Então eu não posso deixar o aquecimento ligado dos invertebrados. Deixo só mesmo dos lagartos. Que o termostato faz o serviço dele completo. Sozinho. E aqui das tarântulas e dos invertebrados. Eu deixo tudo desligado. Beleza galera? Se você gostou do vídeo, deixa um like aí. Semana que vem eu vou fazer um vídeo fazendo a troca do terrário. Dessas tarântulas aqui que são terrestres. Então acompanha a gente. Se inscreve no canal. Deixa seu like que é muito importante. E não se esquece de deixar o comentário. Se não tiver nada para comentar. Comenta sua emoji mesmo que está bom demais. Que é mesmo só para engajar. Beleza galera? Muito obrigado. E valeu. Fui. Tenta pegá-la aqui. Ali. É menina. Está de casa nova você. Você está de casa nova. Está sem senhora. Está de casa nova sem senhora você. Agora você aproveita aí. Vai fazer uma teia bonitona para a gente ver aí. Casota nova.